Caí no Abel Qual a essência da dor ou da cruz? Qual a essência de Jesus Cristo? Qual o caminho é o mais excelente De tudo o que podemos falar? O amor é o mais importante Sem essa essência não se pode amar Serex é ter essa essência Serex é saber amar Serex é o delta do amor Misericórdia, piedade e compaixão Misericórdia, piedade e compaixão Misericórdia, piedade e compaixão Muitos amam e não são amados Essa é a dualidade e compaixão Outros que amam e não são Mas não conseguem amar Oh yeah O caminho é o mais excelente De tudo o que podemos falar O amor é o mais importante Sem essa essência não se pode amar Como se prova o amor Sem falsidades e mentiras Como se prova o amor É suportar diferenças Pois o amor É metanoia do erro 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 É metanoia do erro